Se você vier me perguntar se essa história é verdade ou não, acredite quem fiz ela. O que eu posso dizer com propriedade é que ela me chegou como a maior verdade que eu conheço. E por conhecer as pessoas que estão envolvidas nela, não tem como não acreditar. Ele era policial, ela... a gente não sabe até esse momento da história. Isso aconteceu no século passado, possivelmente no meio dele. O que eu posso adiantar é que eles estão casados até hoje. Ele viu ela passando de ônibus, ela estava indo para um bairro que ele não sabe. Aí no dia seguinte a mesma coisa, e no dia seguinte a mesma coisa. Ela correspondia aos afetos, aos olhares e tudo que acontecia entre eles. E foi assim que aconteceu a história dos meus dois professores de circo, Jamelon e Melancia. Dolor Pereira e Sandra Estebanovitch. Isso aconteceu em Belo Horizonte. Ela passou de ônibus, eles se conheceram. E aí quando ela decidiu aceitar o pedido de namoro, para que eles começassem a se conhecer um pouco mais, ela levou ele num lugar. Esse lugar era um circo. Ela pediu licença um instantinho e saiu. Quando ele se viu, quando ele se virou para o palco, no picadeiro na verdade, estava ela lá, se apresentando da melhor maneira possível. Ela, artista de circo, de uma geração de família que vive do circo até hoje. E ele, policial, não aguentou. A serragem entrou no sangue e hoje são professores de circo. Um salve a Jamelon e Melancia e nossas professores de circo em Juiz de Fora.